Bom, rapaziada, hoje é o grande dia da cirurgia. E aí, pai? É, hoje, hein, Léo? A gente vai ser doido, hein? Vou fazer tudo certinho aqui. Ó, eu preciso cortar primeiramente um palmo pra baixo do joelho e um palmo pra cima do joelho pra ele saber que o joelho é esse. E pra na hora de fazer os furos, rasgos, meter a faca no joelho, saber que é esse e saber certinho. É, vou deixar igual meu cabelo, mano. Zerado. Rapaziada, eu quero gravar tudo dessa cirurgia pra vocês, desde o início até o final. Então, mano, eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho grande, mas eu quero mostrar tudo pra vocês que vocês estão ansiosos de como vai ficar. Eu também tô muito, tô nervoso. É, agora são 3h44 da manhã. 5h da manhã, né, mãe? Agora, tu tá lá, filho. Tu tá lá, já. É, mano, eu nem consegui dormir ainda. Tô deitado. Ah, mas... Mas vai dar tudo certo e eu só tô um pouquinho nervoso. Aí já começou a raspar o pé da perna. Pernas peludas! Não é? Bonita, hein? É, depois eu acho que eu vou deixar as duas pernas assim, ó. Pernas, pernas lisinhas. Aí eu vou ter que cortar os pelos e depois você tem que marcar com um X, né, mãe? Um X. Até peguei um canetão vermelho. Mas na hora que chegar essa parte eu vou mostrar. Agora eu vou arrastar aqui as pernas. Você tem que marcar a queda do pelo? É, vai demorar um pouquinho. Então, assim que acabar, já vai voltar. Quer ver, ó? Bom, gente, já estamos dentro do carro. Meio que atrasado já. É, vai. Tá correndo, né, Léo? Acelerando. Mas é sempre atrasado. E eu aqui no mapa. Esquerda, será, mano? Esquerda reta, Léo. Pô, mas a gente tem nenhum problema sempre, né? Pode ir. Sempre perdido, mano. Ó. Já são 5 horas da manhã. Já tinha que estar lá no hospital. E focar aqui eu que mostro pra vocês, ó. É 5 horas da manhã aqui. Ó, aqui é mais fácil. 4h58. Bom, estamos chegando. Também que as ruas estão vazias aqui em Londrina. Está de madrugadinha. Não tem ninguém na rua. O canetão já está aqui. Pra fazer o X no joelho aqui, ó. Ah, depois eu vou fazer, mãe. Já. Ah, não. Não vou fazer andando, não. Vai que eu erro. É, não. Espero. Você vai fazer um quadrado? Espero, filha. Se chegar. Se chegar, você faz em mim, então. Posso. O canetão está aqui. A perna está lisinha. Pode. Já está me enxergando, mano. Vai ser. Vai ser da hora, mano. Na moral. Não, não vai ser da hora, né. É que eu estou nervoso. Não sei nem o que eu falo. Estou perguntando pra você, não estou, mãe? É. Será que eu vou sentir a picada da agulha da anestesia? Será que eu vou estar acordada? Eu vou estar acordada? A mãe falou que eu vou tomar um comprimido e vou dormir. É. Vai tomar um comprimido, vai dormir. Isso aí, não vai dar mais nada. Então, falou que eu vou acordar. Já vai estar feito. Vai, direita, direita. Que direita, direita. É, direita pra cá, né. Não, não vai dar. Aí, deu. Vai. Meu seu pai, nem parece que ele mora aqui. Perdido. Estão chegando. Esse cara que respeita o sinaleiro. Acabou passando o sinal vermelho e eu gravei. É. Passei, não. Passou assim? Passou assim. Chegamos. Chegamos. E aí? Foi rápido, né, Léo? Fui. Pessoal bom. Fui. Pai, piloto de cega. Você viu? Vamos ver. E aí, mãe? Quer fazer o X? Fazer o X da essa perna. Ah, vai. É outra? Aí, ó. Vai, mãe. Fazer o X. Vamos ver. Ai. Vou fazer bem grande, tá? É, faz bem grande pra ele ver. Vai fazer um roelho errado. É uma canetinha ruim. Ah, pô. Passa duas vezes, então. Fica quieto. Parece que tem sangue. Eu acho que você foi machucado aqui, ó. Isso. É pra parecer mesmo. Bem grande. Parece que foi machucado. Eu vou falar, nossa. Top, hein, mãe? Eu acho que eles não vão errar, não, né? Eu acho que não. Eu vou estar dormindo, né? Não vai ter como eu falar pra eles que é isso. É isso aqui, moço. Ah, não. Dá pra perceber. Tá um degradê no pelo. Aqui. Tá com X. Com pelo. Sem pelo. E esse aqui, ó. Tá tudo com pelo. Ou seja, eles não vão errar. É. Tá stop, ó. Bom, gente. Chegou o grande momento, então. Dentro do hospital, você não pode gravar, né? Minha mamãe também vai poder entrar. É. Daqui pra frente, rapaziada, é só comigo. Ai, sim. Eu tô tudo certa. Meu Deus. Eu tô tudo certa. Eu te amo. Feliz aniversário. Obrigado. Hoje é meu aniversário, rapaziada. Ai, meu Deus. É só. Há 22 anos, eu que tava indo pro hospital pra ganhar você. É, agora é. A minha sua vez. Pra ganhar um joelho novo. É. Agora tá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente já vai estar juntos de novo. Uhum. Né? Aí fica em casa. Tá bom. Fome bastante comida gostosinha. Tá bom. É. Salve, pai. Parabéns. Obrigado. Por duas coisas. Pelo joelho novo e pelo seu aniversário. É mesmo. Obrigado. Te amo, tá bom? Te amo, tá? Vai dar tudo certo, tá? Uhum. Nós estamos aqui orando pra você, tá bom? Obrigado. Te amo. Amém. Bom, gente. Então, até quando eu voltar da cirurgia. Fui. Muito bom dia, rapaziada. Mano, já saí da cirurgia. Acabei de sair, na verdade. E eu tô com esse negócio aqui, que é do soro e tudo mais, do remédio. E, velho, a cirurgia ocorreu tudo bem, gente. Tudo bem, de verdade. E eu vou mostrar meu joelho agora pra vocês. Eu tô com uma blusa, ó. E ela não tem fecho. Então, é... Bom, é roupa de hospital, você tá ligado? E eu, mano, tô gravando dentro do hospital com o celular pra vocês. Tomara que dê certo. Mano, olha isso aqui. Ó, gente. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui ficou meu joelho. Eu acabei de tirar a máscara pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. E tá aqui, ó. Gente, esse aqui é o meu novo joelho. Tô com uma meia pra segurar. Pelo incrível que pareça... Deixa eu tirar tudo aqui. Pelo incrível que pareça, eu tô conseguindo mexer, ó. Pra cima, o pé, o dedo, pra lá, pra cá, subir, descer, sabe? Eu tava com medo de ficar muito parado, tá ligado? Tipo, ficar sem poder mexer mesmo, tá ligado? Ai, mano, meu aniversário aqui no hospital. Uma vista aqui da janela bem bonita. É, rapaziada, mano. Meu aniversário no hospital fazendo cirurgia tá sendo esse. Daqui a pouco eu acho que eu já vou receber alta. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já almocei. E olha quem tá ali. Velho, como isso aconteceu. Rapaziada, pra quem não conhece, ele é o Juninho. É, trabalha lá na oficina do Paulinho Super Bikes, que monta as motos turbinadas lá. Ô, fala o que aconteceu com você, mano. Na moral, ó, gente, se sirva de lição. Não façam isso. Quem faz? Não faz mais. Você foi espirrar. Na verdade, tem uma pressão, né, no nariz. Aham. E rompeu com o ossinho que tem na cavidade nasal com a passagem para o cérebro lá. Você tá maluca? Ele subiu lá. Ele subiu lá e disse que a minha parte do posse ali era muito fina, entendeu? Por isso que quando deu a pressão, rompeu. É, mas o bagulho foi... Toma cuidado. Rapaziada, tomem cuidado na hora que você for espirrar e colocar a mão no nariz pra fazer barulho. Mano, deixa sair, deixa fazer barulho. Tá num lugar que não pode fazer barulho? Vai. Tchau! Porque quebrou um pedacinho docinho lá, subiu o ar pra cabeça, tá com dor de cabelo, bagulho doido. Bagulho doido. E eu... Toma cuidado. Eu caí na minha maçã que ele, do nada, mano. Na moral. Nossa, eu tava na 0,5, nem sabia que tava pra fazer isso com o celular. Tomara que a gravação do celular fica boa pra vocês. Então, mano, eu queria mostrar tudo da minha cirurgia pra vocês. Eu sei que vocês estão aí de casa acompanhando. Daqui a pouco vai vir minha recuperação. Vou poder ir embora. É... Eu acho que hoje ainda. Cheguei às 5 horas da manhã aqui. Deu mó burocracia, rapaziada, pra mim fazer a cirurgia. Porque ela no computador não tava marcada, mas com o médico tava. Então, gente, na hora que eu cheguei aqui, eu demorou. Tipo, atrasou um pouquinho a cirurgia. Mas deu tudo certo. No final deu tudo certo. É... Tô bem feliz porque meu joelho vai voltar normal. Eu tô um pouquinho triste porque eu tô passando o aniversário no hospital, né? Não tô lá com meus amigos, com a minha mãe em casa, comendo um bolinho. Mas eu sei que lá no futuro isso aqui vai ser essencial pra minha saúde mesmo. Porque eu vou querer correr, eu vou querer jogar bola, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer. Eu não fazia porque eu tinha medo de machucar o joelho, como vocês viram aí. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar umas ceninhas aí pra quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não tá entendendo o porquê dessa cirurgia no joelho. Editor, coloca em vídeo todas as vezes que eu machuquei meu joelho, jogando bola, correndo, andando de bike, jogando vôlei. Coloca aí, coloca aí. Ah, mano, entendeu? Uf! Putz, nego, você, ó... Vai levar agora você pra Londrina e vai no médico, nego. Não, não, não. Não sabe o que tá acontecendo. Toda hora, torce, enquanto você não fizer a cirurgia, mano... Não, não, ele tem que mexer eles aí mesmo. Tem, toda hora, desloca, desloca. Eu ia gravar um vídeo de futebol hoje, da hora, tranquilo, bonito. Só que, velho, lembra do meu joelho machucado? O que aconteceu, Luizinho? Deu ruim, tipo... Deu ruim, mano. Tipo, eu não consegui nem jogar, velho. E vou... Ah! Fui sorrisado de mim, né? Imagina esses... Que rapaziada. Mano, olha o tamanho do meu joelho, velho. É isso aí. Mano, olha aqui. Você não tá cabendo... Parece que ele não tá aqui, tá ligado? Ó, ó. Uf! 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 Meu joelho, meu joelho, meu joelho, meu joelho! Mentira, mentira. Meu joelho, meu joelho. Calma, calma, sério? Meu joelho! Ele tem, sim, problema, esse joelho. Ai, filma, filma aqui o desgrama. É ruim, mas eu vou filmar. Nossa. Fudeu, fudeu. Não tem o que fazer. Uf! Ele tem, não. É sério, é sério, galera. É sério. Não é brincadeira, velho. Calma, calma, calma. Não é uma brincadeira. Eu juro por Deus. Calma, calma. Eu juro. Calma, mano. Para de se mexer, caramba. Quanto mais parar, você ficar melhor. Aê, relaxa. Calma, calma, calma. Rapaziada, vocês viram? Eu brincando no cotonete com o Renato, eu me machuquei. Eu já me machuquei na praia jogando vôlei. Eu já me machuquei jogando bola. Eu já me machuquei muitas vezes, tá ligado? Isso quando eu tava gravando. Já me machuquei jogando bola quando eu tava em casa. O joelho, ele saía. Eu vou falar um pouco mais, porque às vezes tem gente que não é inscrito no canal e chegou agora só pelo vídeo. Então é o seguinte, o meu joelho, eu tenho um problema de cartilagem e de ligamento. Rompeu o ligamento e eles fizeram alguma coisa aqui que voltou a funcionar aqui. E colocaram um pino. Às vezes foi um pino ou dois. Eu não conversei muito com a enfermeira ainda, porque foi assim que eu saí da cirurgia. Eu acordei, almocei ali e agora eu tô conversando com vocês. Então eu vou saber mais o que aconteceu, o que eu coloquei, o que eu deixei de colocar aqui. E eu vou informando vocês. Fechou? Tchau, rapaziada. Daqui a pouco eu já vou indo embora. Quero gravar tudinho pra vocês. E eu acho que a enfermeira tá vindo, então acho que eu vou. É o seguinte, acabou de colocar o último remédio ali e a doutora falou que eu já recebi alta. Então o médico falou que eu posso ir embora. E agora é só descansar em casa e é assim que eu tô. Gente, vou pra casa, acho que vai ser melhor. Tipo, vou ficar de repouso em casa. A mamãe vai fazer comidinha. Ai, quem me dera. Obrigado, hein. Pode deixar. Ela, ela é um amor. Ela trouxe bolo. Só que ela trouxe muito bolo e eu não consigo comer tudo. Vamos fazer o seguinte. Só vou ter que esperar esse aqui acabar. Acho que daqui uns 20 minutinhos eu já vou embora. Vou ligar pra minha mãe aqui e vou falar que eu tô liberado aqui da cirurgia. Mas vamos ver se vou mexer um pouquinho o pé. Tá, tá dando pra mexer. Minha mãe vai trazer as muletas. Que eu fiz lá no outro vídeo pegando as muletas. Vamos saber agora. A real, se eu vou conseguir andar ou não. E o médico veio aqui e falou que na segunda-feira agora. Aqui, ó. Na segunda-feira agora eu tenho fisioterapia. É... Às 10 horas da manhã. Retorno. Cirurgia e tal. Acho que vai dar certo. Tá top. Tem que fazer agora a fisioterapia. Eu vou... Vou gravar a fisioterapia pra vocês. Que eu acho que muita gente vai ficar curioso. Eu também nunca fiz. Então pra mim vai ser legal fazer. Vai ser uma coisa que eu nunca fiz. Se vocês quiserem, mano. Deixa nos comentários aí. Senão eu só vou fazer e não gravo também. Às vezes vocês não querem. Às vezes eu gravo e vocês não querem. Então tem que saber se vocês querem. Fechou? Vou ligar pra minha mãe agora. E partiu. Ó. Liberdade cantou aqui, fi. Você vai ficar até amanhã? Eu vou, cara. Nossa. Manda mais um de alguém pra cá. Vou mandar o boquinha vir pra cá. Vou mandar o boquinha. Vou mandar o boquinha aqui. Um pouquinho eu já tô acostumado. Valeu, velho. Ó, se cuida, tá? Você também. Melhoras aí. Porque eu vou ficar de repouso em casa e você vai ficar de repouso aqui. Se cuida aqui, eu não me cuido lá. Amanhã eu tô indo também. Amanhã você tá indo? Pela programação, tu me deixa morrer, mas partiu também. Top, mano. Valeu. É isso aí. Valeu. Rapaziada. Mamãe. Oi, filho. Chegou. Acabou a bateria do celular, rapaziada. Aí eu não consegui mais gravar o final, mas eu tô de cadeira de roda. E aí, pai? E aí, Leon. Recebi alta já. Eu vi, você tá alegrão já. Isso aí, mano. A Gisele aqui, ó, cuidou de mim o dia inteiro. Deu comida. Muito obrigada, viu? Deu muito trabalho? Nem um pouquinho. Ela falou que ia ficar apertando o botão toda hora, ó. Que o filho ia embora. Que ele ia embora. Criança chata essa, né? Quase peguei ele pulando na janela. Meu Deus do céu. Tá tudo aqui. Quando ele ameaça, ele pula. Ah, não sei. Então, pai. Ah, Leon. Vamos nessa? Eu vou dirigindo, tá? Tá, pai. Ah, não vou, não. Mãe, deixa aí na frente. Sim, sim. Mas você vai conseguir levantar? Aham. Segura aí, papai. Eu te levanto. Pera, deixa eu colocar você mais perto lá, né? Tá. Ele não vai precisar da amuleta, não, né? Agora? Mas aí, não. Só pra... Só dentro aí. Olha lá. A rodinha tá dobrada. Ô, Leon. Oi? Dá um sorriso lá. Você vai conseguir sozinho? É, porque eu sou do outro aqui, não. Nossa, mano. Tá bom. Tá bom. É. Ah, já tá bom. Tchau. Dá tchauzinho. Tchau. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Obrigadão. Ô, Leo. Valeu. Eles são muito top, velho. É, peguei. É. E agora, vamos pra casa. Você trouxe aqui alguma coisa pra me comer? Trouxe. Eu só penso em comida. Sério? Sabe o que que tem pra você comer, Leo? Dá uma olhada pra trás, ó. Nossa. Sério, mano. Não, e tem um outro ainda. Um gigantão. Ó. Segura aqui, Nina. Pra ele aqui, ó. Rapaziada, tô muito feliz, mano. Eu tava com muito, muito medo. E aí, como você tá, filho? Ai, que bom. Você tá feliz? É a cirurgia, mas eu até consigo mexer, ó. Que bom, filho. Tipo... Tá bom, sabe? Nossa, mas você tá cheio de... O quê? Ah, esse negócio... É meio... Meio isso aqui? É meio... Ah... É a última moda? Ah, não sei. Vou caramba. Mas é, eu tô muito feliz. De coração mesmo. A cirurgia deu tudo bem. Eu pensei que eu senti dor ou alguma coisa na hora da cirurgia. Eu só dormi, acordei e já tava feito. Aí eu fiquei deitado, deitado, deitado. Vamos ver agora quando o remédio sair o efeito, passar o efeito. Vamos ver se vai começar a doer. Mas ele já deu uma série de remédios já pra me tomar. É pra não sentir dor. Uhum. Mas tem que passar a farmácia. Ah, não sei. Pra comprar remédio, né? Eu acho que tá dentro daquela passa ali que eu tava. Eu vou olhar. Aqui, a passada aqui, ó. Tá ali. Então, rapaziada, vamos pra casa, mamãe? Vamos. Então... Essa madrugada, então, pra mim, hoje foi doida, hein? Foi. Que loucura. Nossa. Mas graças a Deus você tá bem. Aham. Seu aniversário foi um pouco diferente. É mesmo. Mas... Vamos que vamos. Vamos pra casa. Rapaziada, hoje é meu aniversário. Eu esqueci de falar. Seu presente... Não, você falou, filho. Eu falei no começo só. É, no começo. Mas... Você falou. Eu falei, mas eu tenho que falar mais que meu aniversário. Vocês podem me dar presente aí. Bora. Vamos. Vou fechar meu, filho. Hã. Bem-vindo ao seu carro novo. Hã. Muleta. Ah, você viu que a gente pegou seu carro? Eu vi. Vocês tão de Land Rover. Ah, minha família é de Land Rover. Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar. Bom, gente. Eu vou comer um lanchinho aqui. Ah, delicioso. Big, 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 big. Bom, rapaziada. Cheguei aqui em casa. Meu pai, eu só vou fechar o carro. Fecha direito aí. Ótimo. Bom, gente. Então, agora é o oficial. Real. Tô andando pela primeira vez de muleta. Vamos ver. Vamos ver. Vai, peraí, peraí, peraí. 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 Nossa, Léo. Tá dando certo, filho? É, eu vou ter. Olha, mano. Eu vou tomar muito. Ô, Léo, esse pis é liso, né? É. Quer dizer, nunca usei também de muleta. Vamos testar. Ai. Nossa, cansei. Ai. Doeu, hein? Não pode ir pro pé? Não pode, né, Léo? Não pode. Acho que é até melhor pôr o pé. Bom, gente. É difícil. Eu tô aprendendo um pouquinho a andar de muleta. É complicado. Agora eu vou lá no quarto da minha mãe ficar deitado lá até me recuperar. Ó, eu vou querer um narguile. É. Que mais? Eu quero o McDonald's. Você comeu, não veio, não? Eu... Tô uma coca. Hã? Você vai conseguir chegar até lá? Tô com uma pedida pra você me levar uma bola. Eu também tô pensando. É difícil, mano. É muito difícil, gente. Tá doendo. Acho que tá passando agora o efeito do Remedio. Tá doendo. Deixa eu chegar lá. Vamos lá. Tá devagarzinho, Léo. Pera aí que eu vou te ajudando, Léo. Ele gosta de pilotar sozinho nas minhas coisas, ó. Tem aqui tudo. Olha quem voltou. Olha quem voltou aqui. Quem tá aqui. E aí, Léo? Tá indo? Ai, tá doendo. Calma, filho. Você tá indo muito rápido. Nossa, vai ter 15 dias pra fazer esse percurso. O que você correu hoje? Nossa, onde é câncer? Nossa. Ele é meio que... Pera aí no chão. Aí na hora que sair, vai... Parece aquelas ventosas. Pera aí. Ah, deixa eu ir. Porque se ainda dá pra subir parede, então, Léo. Vai, Léo. Tô indo. E o quarto arrumado? Dá uma bagunça. Ah, deixa a molheta... Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, voltou. É o efeito dominou, Léo. Não. Nossa, Léo. Quer que ele te sobe? Não, porque eu só perguntei. Deu. Ai, ai. Como se é forte, Léo? Deu, Sérgio? Tá baseado? Agora vou fazer o seguinte. Mãe... Traz coquinha. Foca e... Não, primeiro é remédio, banho. Não, não, não. Tem massagem nas costas? Quero, quero. Quer? Eu não quero tomar remédio. Ah, não começa. Eu tô lá em banho. Tô no banho. Não, deixa eu ver. Mas ficou bonito de meia nova. Ai, como ficou? Ai... Vamos ver esses pontos aí? Não. Posso arrancar? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Hoje eu não quero mexer nessa meia. Deixa eu levantar. Ó, hoje eu não quero mexer nessa meia, até porque acabou de fazer a cirurgia. Não, vai ser embora. Deixa eu ver se eu tô brincando. É... Você tava gravando o tempo todo no Zoom. É isso? Não, eu coloquei agora, eu acho. Ah, tá bom. Eu acho. Tá bom. É a primeira vez que eu tô mexendo nisso de novo. É... Rapaziada, comente aí se vocês querem ver a minha cirurgia. Eu não vou mostrar nesse vídeo de hoje, até porque não pode tirar meia. É... Eu vou... Eu vou comer, tá ligado? Vou fumar na arguilinha. Eu sou bebê, agora sou rei. Quer uma coquinha, não posso levantar. O que é isso? O que? Ah, é pra você se perder. Esse aqui é eu, ó. Esse aqui é meu código. Aham. Aí eu vou gravar um vídeo mostrando o... O pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, é. A fisioterapia, saber o que tem que fazer, não é? Sim. Por quê? Porque é o seguinte. Se eu mostro agora, eu não consigo gravar outro vídeo pra ganhar de sense. Eu só vou ficar parado. Então, agora eu não quero gravar porque vai ter que tirar esse que não pode. Então, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Já vou ter tomado banho. Como que vai ser? É... Mano, até eu... Eu não sei. Eu não sei como tá. Eu não sei se cortou aqui. Eu não sei se cortou aqui. Eu não sei se cortou aqui. Eu não sei se cortou atrás. Eu não sei. Eu não tô sentindo uma dor específica. É porque ainda tá com o efeito de remédio, da anestesia, né? É. Então, tipo, eu também tô curioso pra saber, mas eu não vou tirar agora, não, gente. Tá... Tá muito... Muito dolorido. É. É mó trampo colocar essa meia. É mesmo. Bixemaria. Ó, Netflix já tá aí pra você, ó. É, Netflix aqui, ó. Tinha um desenhinho. Então é isso, rapaziada. Eu vou esperar minha mãe montar o narguile. Se você gostou, eu vou comer um lanchinho. E valeu, falou. Toma uma coquinha. Fui!